Tão fightando já, tá? Eu já taquei, véi. Antes de tu colar. Já tocou? Vou descer aqui. Tá. Vou lá, Lulu. Cadê? Desci no fight de meta aqui. Não tem ninguém aqui. Nossa, mas tem um lagzinho aí. Nossa! Pira o cober. Matei um. Matei dois. Eu não tenho nem doze, véi. Um divido o outro, véi. Matei. Mano. Tem cura pra mim aí, véi. Mano, você tá fightando lá na parte do lado insano lá, véi. Pega aí, pega aí, tem cura. Tô por tudo, mate. Vou rodar o kit, pequeno. Nossa! Vocês tem doze? Tenho, tenho tudo. Tenho. Tem, mas eu tô me curando, obrigado. Não, não dá. O Puga tá logo a pé. Tá, espera vocês, então. Cala aí. O Puga tem que se curar ainda. Pegar uma doze só agora, véi. Aí, curei. Dale, dale, dale. Curei, curei, curei. Cadê? Cadê os guris? Mano, vou pegar outro ângulo dos caras, véi. Pode ir na frente de vocês aí. Tá pra cá, ó. Dropei doze e vou a verde. Eu quero, eu quero. Calma aí, eu tenho HE, guys. Pinga os caras aí. Tô esperando, não tem como. Tá aqui, dentro do prédio, na madeira. Pinga mais ou menos, Strange. Não rola? Calma, vou botar carga aí também. Tá aqui, ó. Matei um. Nossa, o combate é muito forte. Forte onde, louco? O Puga tá comigo aqui, guys. Tô aqui, Strange. Vai, dois segundos aqui, Strange. Matei outro. Correu aqui, outro. Aqui, aqui, correu outro. Correu, correu de katana. Meteu. Meteu, meteu. Acabou? Não, o cara correu de katana, pô. Não, mas eu matei o da katana. Ah, você matou agora? Não, não, não. Eu acho que não. É, o cara correu de katana, pô. É, o cara correu de katana, pô. Ele correu de 4. A porra, ele correu de rato. Tá, eu acho que eu tenho que dar lá pro outro lado de side, hein. Falta mais um gulizinho, cara. Olha essa praga, velho. Quem que tá tirando? Eu tô tirando nos lixos, nos bagulhos. Acho que GZ é legal, isso. Vê se ele tá amarote. GZ, como se ela bate. Grande rebote. Cara, pode ter mais um, porque o cara que matei ficou... Ah, então, era pra ter mais um mesmo. É ótimo. Não. Ai, boloí. Que foda. Cara, aí tem moto, velho. Qual é que vai ser? Dá pra empinar? Dá, eu acho que dá. Sei lá. Dá. Quem tá com eu ganhei? Ai, caralho. Tem cara? O que é amigo que eu tá com eu ganhei? Nossa, pega. Caralho, muito da hora. Ah, que foda. Dá pra me gruba, Deus. Dá pra me gruba. Ah, meu Deus. Não, mas daí eu não vou conseguir, né, teu gordão. Caralho. Nossa. Nossa, que embuste. Vai ser a moto corre, hein. Calma aqui. Tem como pular, eu acho. Como é que pula? Nossa, tem como dar grau. For real? O que? Cadê? Vamos achar não? Vamos ficar esperando o carro, Fê? Vou esperar. Vou, vou, vou. Fica dando grau, então. Que porra. Cara, tem uma doce branca, velho. Isso que é foda. Nossa. Eu mato, eu mato. Eu mato aqui. Jimmy, valeu pelos 11. Tamo junto, mano. Tem blu, tem blu. Sai, filho da puta. Ufa. Peguei, caralho. Porra, não. Eu tava com o bumbum bag, mano. Que isso, velho. Cara, trocou o bike, velho. A gente gosta? Você pegou, Lulu? E aí, cadê? Cadê? Dá as bocainha, rapaziada. E aí? E aí? Caralho, tem que admitir, rapaz. Tem um carrinho pra nós? Tem um carrinho pra nós? E agora? Não vale a pena voar? Não, não, não. Vem de carro, vem de carro. Voar alto pra caralho. Não, mas de carro é pra sempre. Voar é só um período. Você tem razão. Dropa a misca aí, Black. Foi bom, Castrande. Se tivesse a rodona nesse carro aqui, nós já tivéssemos em Baluart. Tem rodona? Escopeta do Caos Melhorada é o nome. Ó, olha só. Você curte uma Escopeta do Caos Melhorada ou Stranger? Caralho, aquele carro aí é louco? Que? Que caralho? Olha quem tá voando aqui. Que gurizinho é esse? Vem cá, ele tá na minha frente aqui, ó. Cadê o mano, viado? Que tavam voando aqui, velho? Tira essa musca aí, velho. Ô, tá bom dar hora, velho. Direito, direito, direito. E esse bate? Direito, direito. Ele te dá a espada do Dark Moon. Atropela, atropela, puga, atropela, puga. Obviamente. Nossa! Não morreu o cara de zoninho. RATU, que caralho! Tá, porra. Nossa, me meti no outro lado. Ai, tomei uma retada, viado. Vai tomar no cu, velho. Tem cara lá. Dá pra rumo de Baluart, velho. Comei, comei. Dei 30, seu cara, vendeu 200. Seu cara vendeu 200 aqui. Alguém me ajudou. Tá na vida. Matei, matei. Puga, bota aqui. Tem pra dar, hein, pra dar. Nossa, tá. Pega nas costas. Bota a Moga, tem subula aqui. Relax, o cara não viu o Baluart. Ele tá com tudo, Black. Tá, tá no Dorelano aqui, pra dar pra botar. Ó, cara, um bugar. O que quer comigo? Tá pegando essa, Puga. Nossa, chitou no Gry. Matou? Passa no Gry. É um bugar. Passa no Gry. Vou dar ele, vou dar ele. Calma, calma, calma. Edita. Pai aqui. Nossa, tomei ele. Vou desfalo, Gry. 120, Puga. Ele tirou daqui. Ele corre descartando. Ai, né, Docs. Pupi, supe, supe, supe. Luz, entra em outro. Calma, calma, calma. Tô indo. Para de correr, seu fracassado. Ele tá correndo, tio, filha da puta. Ah, não tem cifra. Fica da minha Rilanda. Calma, calma. Pupi, Lula. Pene. Caramba, esse falsa puta aqui, velho. Tem um cara baratado comigo aqui, tá? Batei. Calma, 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 calma. Me ajuda, me ajuda. Ai. Cadê? Com vida? Com vida. Com vida. Nice. Muito borracho. E o maninho correu o outro lá, viu? Gente, bazuca. Doze mística aí, ó. Eu tenho. Olha o pô, galera. Olha só na pica nos caras. Tem um cara aqui, caralho. Tem um cara aqui, tem um barco. Tô de doze azul ainda, viado. Pera aí, esse maninho tinha sobrado. Vai atrás, vai atrás, vai atrás. Maninho atrás. Maninho atrás. Vai, tem galinha. Olha esse filho da puta. Tá na moda. Quebra, 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 quebra. Aqui eu vou dar ali. Nossa, não tô vendo. Tá correndo. Foi o de gracinha, foi o de gracinha. Maninho, quebra ele, quebra ele. E olha o outro aqui, olha o outro aqui. Aqui. Vou pegar o outro aqui. Eita. Tem muito cara lá, viado. Vamos, cara de moto, caralho. Nossa, caralho, só fio. Maninho, quase matei um de queda aqui, velho. Tem um comigo de gracinha correndo. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. A puta, velho. Matei. Comigo, Ludo. Não, não, não. Não viagem. R$150,00. Rodale, Rodale. Matei. Que suco? O que que tem o último aqui, velho? 200? Oh my god. Cara, tem um cara comigo. Beach fightando ele. Morreu. Caralho, velho. Morreu, velho. Amassado. É, tá hard. Valtry, valeu pelo frio. É, tá hard. Ele tá equivando, velho, cara. Eu acho que não tem um dos inimigos, tá, velho. Isso aqui, ó. Rodale. Tô chegando. Nossa. Só. E, calma, ele não cancela. Só vou pegar o card do inimigo, né? É. Ele tá de puta aqui. Rodale nele. Passar um. Passar suco. Tá logo a pé, velho. Eu bati o suco. Não bati? Não. Cancelai. Oi, se foda. Help me. Ah, ele me deu o pé, velho. Ele me deu o pé. Ele me deu o pé, velho. Pegou o card do inimigo. Aham. Nossa, velho. Os dois inimigos, tamo junto. Ele parou aí? É. Aqui. Parou não? Ele continua na montanha. Aqui. 60 e passar aí. Quebra. Botei, fane. Ué! Corta a gifla, não é possível. Bote sua praga. 30 e passar. 30 e passar. Nova aqui, ó. Resta segurei aqui. Já tem 12 mística aqui. Lotezão. Nossa, eu até agora tô sem 12 mística, velho. Por aqui, tem aqui. Edge road to guard. Foi restado. Ah, pulo o G-Black. Cai aqui. Vou pegar. O que você precisasse eu falar? Acho que eu vou tacar a sua ali pra você ir pra pôr. Tem bala nas coisas? Cadê aí, Lulu? Aqui dentro? Tem bala nas coisas ou é o Strange? Eu vi um negócio de o que? Bala, Magic, essas paradas aí? Tem. Quer cortar? Não, eu só não tenho o Magic. Aí, o Strange. Eu não botei o Magic, o Strange. Tá. Mano, tem o Magic para ali? Cadeira. Você dropou o Magic no Jump? Não, não. Fui adera comigo? Eu tenho nove builds só. Eu tô indo, Lulu. Mas não tem. Nossa. É, fiz a gracinha. Eu vou dropar pra cima. Olha, isso aqui, Lulu. Mano, os caras na ilha lá, guys. E pegando a ilha, velho. Calma, tem pulo. Calma aí. Não tem. Não tem coisa nova aqui? Mano, os caras tá pegando a ilha lá, guys. Tem aqui, ó. E tem o cara, velho. Não era pra ter cara aqui, velho. Oi, quase morri. Nossa, o meu gracinha vai acabar. Eu tô indo até no fim, também. Eu vou chegar na ilha, esse pá. Vamos pra ilha, hein? Bora, bora. Tá nevando. Eles tão faltando embaixo da ilha. Eles já pegaram a ilha. Tem um Glider? Tem cara embaixo da ilha. Pegando o Rift agora. Eu tô chegando, hein? Eu tô com você, velho. Tô com a cabeça, porra. Caralho, velho. Muito obrigado. Dois na cabeça de vocês. Literalmente dois. Olha, os caras caem na box ali, estrangeiro. Aqui, ó. Não, não, não. Tem em cima, tem em cima. Aqui atrás. O BIS, O BIS, O BIS, O BIS, O BIS, O BIS, guys. Correu, velho. Comigo, come, guys. Um squad. Tem. O box? Maté árvore chata da porra, velho. Ó, tem um squad também. Não tem ajuda. Não tem espada, não tem nada pra aluxar. Ai, tomei gracinha, velho. Olha essa praga. Tá aqui em cima. Tô no high. Já era, 170. Matou? Tem um cara malotado aqui. Meu suco não passou, viado. Tchau. Dado. Comigo, correndo, correndo, correndo. Ah, eu joguei minha gracinha. Tá fora, maté. Dado de loot. Não, mano. Tá de gracinha, velho. Mano, que tanto de loot, velho. E não tem a porra de uma madeira, velho. Vai, vai, vai. Agora ele tem cima, cara, ainda não? Não. Tinha que ele tinha visto aqui embaixo. Aqui, isso aí, caralho. Azir, né? Acho que bonitinho, vou salvar, né? Vocês aguentam a pressão aí, né? Faltou estranho. Mas tem um só, tem mais. Tem mais, cara? Tem não, tem não. Os caras foram roubadas. Ele quer roubada, porra. Dá pro Lulul, eu ganho pro Lulul, pô. Não, não. Tem um só aqui. Para de ter um night aí, pro Lululul. Tem um aí, velho. Nossa, o cara tá escondido, velho. Nossa, tem bait, né? Não dá pra ficar parado com a bobão. Qual é esse peda da puta? É eu. 30, 70. Ô, minha gracinha. Me fodi, velho. Cadê os restos dos... Mano. Aqui, ó. Correndo aqui, ó. Correndo aqui, ó. Eita, caralho. What? 100. 100 de canto, velho. Nossa, não tem gracinha nova? Nossa, velho. Tem uma gracinha. Mano, ele tá correndo aqui, velho. Tá ligado, não precisa não. Tem splash. Vai, mano. Vai esquecer. Mano, não tem doce mit, que não tem gracinha. Vai se fuder. Correndo ainda, filha da puta, velho. Tá lá. Meu Deus. Olha lá, velho. Que arrombado, velho. Nossa senhora. Eu vou matar ele, p***-se. Mas é engraçado pra matar ele. Eu tô cheio de sono, velho. Meu Deus, velho. A cara me deu max. Cadê? Matei esse corno. Caralho. Eu tô com isso. Cheio comigo. Comigo que tem aqui. Comigo que tem. Tem um trio, um trio, um trio. Eu ouvi três, né? Será que já upa depois dessa, mano? Tô cheio de sono, velho. Nossa, velho. O cara me deu max. Eu dei max. Por que quantos max, seu black? Só foi um 300. Não, mas eu mato o cara com 300. Eu tenho com tudo. Comba, cara. Tô atrasadando, p***. Tô atrasadinho. Matou? Ai, que susto, p***. Eu matei. E logo, eu dou na van. Olha, guys. Pala aqui, p***. Eu dou na van. Olha, cara. Não tem um nada. Olha, cara aqui, Puga. Eu me bota, Puga. Olha, p***. Tô desesperando. Cadê? 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 Tô indo. Tô indo. Tô indo, t***. 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 O cara matando a lhama aqui, véi. Dirige aí pra mim. Lhama? Tem lhama? Tem, tem, tem. Tem cara matando a lhama. Vai, caralho. Nossa. Nossa, essa caminhada tá parecendo a sua mãe, do Kikano, pra caralho. Mata, 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 mata. O mano não morre, véi. Também. Se não acertar o tiro, o Gune não dei. Eu não acertei nem um tiro, viada. O cara tava parado usando a katana. O efeito da... Ola, foi... Tá aí, a árvore está rompada. O Lulu tá bêbado ali, ó. Olha o noites copo, Lulu. Tá aí dentro, tá aí dentro. Nossa, não pulei. Vai, atropela de novo, vou dar me. Isso aí, a gente passou. O cara tá usando a katana pra mim, véi. Espera aí. Ele tá no high e no ground. E aí? Vai, cadê? 28 white. Mano, dei 70 white nele. Dei 28. Hum, cara de caminhão aqui, ó. Acaba, velho. Tô vendo. Nossa senhora, é a nata, velho, aqui. Ai, cara tava salvo. Mano, dei 20 white, velho. Mano, para de correr. Não high, guys. Nossa, que? 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 Que que foi isso? Foi no scope? Não, velho. Não, não. Tá lá onde eu tô, aqui, ó. Tá certo, ele voou. Ai, cara, 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 velho, porra. Tá comigo aqui. Que bagulho não, deu pra ser. Os caras devem ter ficado muito puto, velho. Ó, tem uma vez que eu tô comendo. Bah! E aí, caralho. É o famoso um real? Um real? Um real? Caralho, ganhei minha primeira arena. Tamo junto. Eric, zoa pelos 20 e meia, seu gostoso. Tamo junto. Pegou seu real, pô, velho? Vou ver agora. Então é, é agora que vocês não conseguem jogar o jogo. Zero, eu sou o primeiro surreal. Eu peguei zero. Diamante. Surreal, zero. É que não tem mais essa porra.